Eu digo que é uma coisa assim que vai forrar, é uma coisa assim que vai abrir. E aí? A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a mais velha, que éramos três, éramos quatro. Viado. A minha mãe, a mais velha saiu, que é 84... Esta é quando se chama? Birundice. Birundice. Bruna. Bruna. Bruna Silímpia. E é tudo russa! Tudo russa! Não, não é russa! Ah, russa! Vai ao pai! Ah, vou buscar o pai! Que é espanhol! Não! Espanhol é o senhor! O que é que eu estava a ver? A minha unha... A minha unha... É espanhol! Mais naquela vez fala o mesmo espanhol! Então, explique-me qual é a emoção de estar aqui a dançar? Ah, é para falar! É uma coisa... A emoção é a cerveja! É uma coisa... É uma coisa diferente! É uma coisa diferente! Cada país... Cada radeira... A gente vai... Cada radeira... Cada radeira... Cada radeira... É uma coisa diferente! É uma coisa diferente! Como é que se chama esse chapéu que tem da vossa zona? É um chapéu! É um chapéu! É um chapéu! Tem rendas... Vocês já estão muito próximas... Não são muitas... Mas já estão próximas a mim! A mulher... Não é? É uma maiada! Maiada! Ai, a doça! Mas eu não tomo a... As mulheres têm 500 anos! Ah, as mulheres! Já ouviamos umas roqueias... Eu acho que tem esse... O que é isso? Da primeira vez... Vai fazer isso sim! No dia 20 de janemiro... Da feira não... Ah, no dia 20 de janemiro, da feira da feira da idade... Não era para dar a palavra. Não era para dar a palavra. Não era para dar, não. Enfim, não me adeste. Com as palmadinhas de um rabo, a gente até lhe está. Ooooooh! 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 Sem direito Ooooooh! Oooo Senhor! Artista, uma feireira. Parece uma... Vão pra vocês... Vão pra você, Voutorra! É e não toma o contrato dizer, que verão! E não te securaria. Olha aquele звoli colegial,zinho. Marrito é piés... Tocíque! Vai sair no dia 20. Maridões, Maridões TV. Maridões TV. Maridões. Vai aparecer o teu marido. Maridões. Eu quero mandar um beijinho para o marido e para o café-perla. Eu quero mandar um beijinho para todos aqui. Para o meu marido. Para o meu marido é um beijinho, eu quero mandar um beijinho para o café-perla. Ai, que mandar um beijinho para o café-perla. Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos.